Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo venha libertar a sua mente da falta do conhecimento vital, extremamente importante, para que você tenha vida e a tenha com abundância, que o Espírito Santo abra sua mente, o seu entendimento, liberte o seu entendimento dos sentimentos, liberte o seu entendimento das vozes desse mundo, liberte o seu entendimento de tudo aquilo que ocupa espaço e só faz levá-lo ou levá-lo à destruição, que o Espírito Santo abra o entendimento de todos os que me ouvem nesse momento, para que todos possam compreender a sua vontade para as nossas vidas. Eu entendi, eu entendi, logo após o meu encontro pessoal com o Senhor Jesus, logo aos 19 anos de idade, quando eu tive um encontro com ele, era tão preciosa, tão gloriosa, tão bendita aquele encontro, aquilo que eu havia recebido, a certeza da minha salvação, a salvação da minha alma, que eu disse para Deus, meu Senhor, eu não quero viver mais, eu quero morrer, eu estava satisfeiticíssimo, eu estava feliz da vida, nada, absolutamente nada, zero, poderia agora ser motivo para que eu continuasse vivendo, porque eu tinha encontrado com o meu Senhor e salvador Jesus Cristo. Então, eu pedi, meu Senhor, me tira a vida. É óbvio que ele não fez a minha vontade, porque, do contrário, nós não estaríamos aqui. Mas eu quis, eu manifestei esse grande desejo, não porque eu estava infeliz ou depressivo, não, mas porque eu estava extremamente feliz e eu não queria perder, em hipótese alguma, aquela presença, a presença de Deus, eu não queria perdê-la. Então, eu disse, em seguida, se o Senhor quer me usar, se o Senhor quiser fazer de mim um servo teu, se o Senhor quiser servir-se da minha vida, não me dê riquezas, eu não quero riquezas, eu não quero dinheiro, eu só quero almas, tudo que eu quero na minha vida, a partir de agora, é alma. Eu quero levar outras pessoas aquilo que o Senhor acabou de me dar. eu quero almas, só isso, mais nada. Bem, a vida foi desenvolvendo, depois nós nos casamos e treze anos depois começou a Igreja da Igreja Universal do Reino de Deus, mas tudo por conta da ação do Espírito Santo em nós. E ele, sabendo do meu sincero desejo, honesto, ele veio acrescentar na minha vida infinitamente mais do que aquilo que eu havia pedido. Eu lembro, e é bom a gente lembrar mesmo e nunca esquecer do nosso princípio, do que éramos, do que fazíamos, para que nós não venhamos deixar o orgulho, a vaidade tomar conta. Então, eu me lembro que, em uma ocasião, eu estava trabalhando de dia, estudando à noite. Eu estava fazendo pré-vestibular e, naquele cursinho que eu estava fazendo, tinha um rapaz junto comigo, e ele, a gente sempre conversava muito, e nós estávamos falando a respeito das coisas de Deus. Eu havia sido convertido recentemente, então eu queria ganhá-lo para Jesus, eu queria porque eu queria, e ele estava ouvindo a palavra através da minha boca, ele estava avaliando a minha fé e etc, etc. Mas chegou um dia, uma noite, melhor dizendo, que ele chegou para mim e disse assim, Edi, por favor, eu vim aqui fazer esse curso porque eu quero entrar na faculdade de engenharia, eu quero estudar, eu quero me formar. eu tenho uma família que depende de mim, eu quero dar um melhor para os meus pais, enfim. E ele, então, justificou o que ele viria a falar para mim e que me entristeceu demais. Por favor, Edi, não me fale mais a respeito de religião, cada um tem a sua, você fica na sua, que Deus abençoe você, mas deixa eu seguir o meu caminho. Quando eu ouvi aquilo daquele rapaz, eu fiquei tão desnorteado, fiquei tão perdido, parecia que eu havia levado um soco na boca do estômago, eu fiquei completamente perdido. E eu fui para casa à noite, já era tarde da noite, andando ali pelo aterro do Flamengo até chegar em casa na Benjamim Constant, porque eu não queria tomar o ônibus, eu não queria nenhuma condução, eu não queria que ninguém visse o meu sofrimento. e eu fui conversando com Deus pelo aterro, falando, meu Deus, puxa, eu só queria uma alma, pelo amor do teu nome, por favor, só uma. E agora, esse rapaz que achava que estava já se convertendo, ele dá um basta e eu comecei a chorar, mas não chorar assim de cair uma lágrima não, eu soluçava, eu soluçava, eu chorava de soluçar, eu nunca me lembro de ter chorado de soluçar na minha vida, chorei muitas vezes, mas de soluçar, nunca. A única vez que eu me lembre que eu tenha soluçado foi naquela noite fatídica, digamos assim, e eu falando com Deus, meu Senhor, só uma alma, e agora eu perco, eu fiquei frustrado, fiquei desorientado, eu fiquei triste, eu fiquei amargurado, eu fui no fundo do poço, chorando, soluçando, e Deus ouviu a minha oração, hoje eu lembro que Abraão também chorou, gemeu por um filho, quando ele tinha 75 anos, ele tinha o sonho, acalentava o sonho de ter um filho, e Deus só veio ouvi-lo 25 anos depois, com o filho que ele gerou de Sara, da sua esposa amada. Ora, depois desses anos todos que nós vivenciamos a fé, nós estivemos recentemente, essa semana, essas duas semanas passadas, nós estivemos aqui no leste europeu, na Rússia, na Romênia, e depois na Ucrânia. E hoje nós estamos levando a palavra, há quem tenha sede para ouvir a palavra de Deus através dos meus lábios, por esse mundo afora. O que eu quero dizer com isso? Que Deus viu o meu choro lá atrás, o meu pranto, a minha sinceridade, eu não quero riqueza, não quero dinheiro, eu não quero ser, ter sucesso, não, eu só quero ganhar almas, eu quero passar para outras pessoas, ganhar almas, o que eu quero dizer para você que não entende, é o seguinte, eu quero que outras pessoas recebam, no mínimo, aquilo que Deus me deu. Ele salvou a minha alma e eu queria levar esse conhecimento, levar essa grandeza, essa glória para outras pessoas. Eu queria fazer isso. E hoje, 57 anos depois, nós estamos trabalhando por esse mundo, no leste europeu, justamente nos países onde o comunismo impedia a pregação do evangelho, o comunismo impedia a entrada do evangelho. E nós tivemos o privilégio de estarmos naqueles países. E sabe o que eu observei, minha amiga e meu amigo? Eu observei uma coisa. Diferente do Brasil, diferente dos Estados Unidos, diferente da América Latina, América Central, da África, diferente de tudo que a gente já viu. Nós vimos ali, no leste europeu, justamente o cumprimento da palavra de Deus, que foi o que eu acabei de ler, ainda há pouco, e me encheu de gozo na alma e eu quero dividir com você. Eu quero dividir esse texto tão glorioso, tão simples, mas tão poderoso. para que você possa entender e perceber que Deus é o mesmo. O que ele foi no passado, ele é no presente e o será no futuro. Como ele foi com Abraão, com Isaac, com Israel, com Davi, com Josué, com todos os heróis da fé, ele é conosco hoje, ele é com aqueles que o invocam na sinceridade. Então, eu estava meditando na riqueza da salvação. E aí veio essa palavra, a palavra de Deus, que diz assim, lá em Provérbios, o Espírito Santo usando Salomão, justamente quando ele já tinha se convertido, porque até então ele não estava convertido. E ele tinha razão para falar o que nós vamos ler agora. Salomão foi um homem que orou a Deus, pediu a Deus sabedoria para conduzir o povo dele, porque ele era muito criança, jovem, não sabia, não tinha noção do que é conduzir uma nação difícil, complicada. Ele pediu sabedoria e Deus deu sabedoria, ele deu riquezas, ele deu tudo o que ele precisava. Tudo, tudo. Salomão chegou ao ponto de dizer, tudo o que os meus olhos viram, eu consegui. Tudo o que o meu coração desejou, almejou, eu consegui. Tudo, tudo. Não faltou nada para mim. Riquezas, glórias, mulheres, poder, dinheiro, tudo. Não faltou nada para mim. Mesmo assim, Salomão veio a ser o mais infeliz homem da face da terra, ao ponto de chegar e fazer sacrifícios para outros deuses no templo que ele havia erguido para Deus na época. em que ele tinha comunhão com o Altíssimo. Você vê, Salomão insultou o Senhor. Salomão provocou a ira de Deus. Ele chegou no fundo do fundo do fundo do poço. E, depois disso, obviamente, ele se converteu, mesmo de verdade. E, então, ele escreveu, ele colocou no papel todas as inspirações que Deus lhe deu. E essa, uma dessas inspirações é o que nós vamos ler agora. Eu sei que você está curioso, curiosa para saber. Espera mais um pouquinho. Mas você tem que saber da história. Salomão tinha tudo. Não havia nada, absolutamente nada, que ele desejasse que não pudesse ter. Homem bonito, forte, rei, sábio. Não houve ninguém sábio. Não houve, não há e não haverá. Ninguém sabe o quanto Salomão. Não houve ninguém mais rico do que Salomão. Ele foi o homem mais rico do mundo. E não haverá ninguém mais rico do que foi Salomão. Porque isso foi que Deus determinou. Que ele estivesse além do que ele pensasse e imaginasse. Mas tudo, toda a abundância, toda a riqueza, toda a glória, todo o poder que Salomão tinha, só serviu para uma coisa. Para ele se perder. Para ele se perder. Foi, então, nessa situação que ele chegou ao ponto de ter consciência de falar o que aqui está escrito, que o Espírito Santo lhe deu. Ele disse, A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo o amargo é doce. O que isso significa? O que isso significa? Significa muita coisa. Significa extraordinariamente muitas coisas. Por quê? Por exemplo, nós vemos aí no Brasil, nesses países que nós falamos, onde o evangelho é pregado com fartura, rádio, televisão, internet, todos os meios de comunicação são colocados à disposição da pregação do evangelho. Nós temos o evangelho pregando 24 horas por dia. Pela manhã, tarde, à noite, madrugada, 24 horas por dia nós temos o evangelho sendo pregado. As emissoras estão aí. As emissoras estão aí. Então, você sabe, você vê, você ouve, você entende. Mas as pessoas, essa abundância de mensagem, esses rios de água viva que estão sendo levados, as pessoas que têm fartura de conhecimento bíblico, quase não fazem efeito. Porque, é como o Salomão disse, a alma farta pisa o mel. E essa é a situação desses países que têm uma abundância de evangelho pregado. As pessoas não consideram a palavra de Deus. A palavra de Deus, para muitas pessoas, já não faz aquele efeito poderoso de a pessoa colocar em prática o pouco que ela entende da palavra de Deus. O pouco que ela entende. Eu não entendo toda a Bíblia, mas o que eu entendo, eu procuro colocar em prática. O que eu entendo, para mim, é suficiente para colocar em prática. Mas o fato é que a alma farta é o rico, por exemplo. O rico tem abundância de dinheiro. Tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que ele não sabe o que ele vai fazer. Ele pode comprar isso, pode comprar aquilo, pode comprar o que quiser. Mas ele tem tanto, 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 que ele acaba ficando, ou caindo, caindo. A sua riqueza acaba sendo um laço para ele. Acaba sendo uma armadilha para ele. Como foi para Salomão, que era sábio. Ele era sábio. Toda a sua riqueza foi um laço para ele. porque ele desceu lá no fundo do inferno antes de chegar a essa conclusão. Quando fala a alma farta, pisa o mel, é que a abundância de coisas, mesmo a abundância da palavra de Deus, para muitas pessoas não faz diferença. a abundância da palavra de Deus. Então, elas pisam o mel, não ligam muito. Não dão o valor que deveriam dar à palavra de Deus. Mas, quando nós fomos lá, no leste europeu, que não é a primeira vez que eu fui lá, já estive lá há quase 14 anos atrás, eu vi um povo sedento. Eu vi um povo faminto. Um povo que está esperando uma gota de água caída do céu para que, então, possa saciar a sua sede. Você sabia, minha amiga, meu amigo, que, neste exato momento, enquanto eu estou falando com você, muitas pessoas estão morrendo, estão descendo no inferno, e não há mais salvação para elas. Porque, se a pessoa morre sem ter reconhecido Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, essa pessoa vai direto para o inferno. Não tem missa, não tem reza, não tem fita amarela, não tem flores, não tem nada que possa mudar a situação dela. Enquanto a pessoa está viva, está aqui neste mundo, enquanto a pessoa estiver aqui neste mundo, ela tem condições de ser salva. Depois que morre, não tem mais saída. Não adianta oração, não adianta consolo, não adianta nada. Missa, nada disso vai resolver. Nada, absolutamente. Então, eu vi que muitas pessoas ainda neste mundo estão tendo, pela primeira vez, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Pessoas que nunca, não conhecem nada sobre a Bíblia, nem sabem que existe Bíblia, nem sabem que existe Bíblia, não sabem nem que existe Deus. Então, pessoas que eram pagãs, pessoas que eram céticas, pessoas que eram ateias, essas pessoas estão tendo oportunidade de ver, de ouvir, de receber ao vivo pelo menos um pouquinho de água para refrescar a boca, para umedecer a sua língua. A alma farta pisa o mel, e é isso que nós temos visto por esse mundo afora. Mas, no leste europeu, nós estamos vendo que a alma faminta até o amargo é doce. Até o amargo é doce. Você sabe por que muitas pessoas são cristãs? mas a vida não desenvolve. Você sabe por quê? Vou ser honesto com vocês. A verdade é essa. Porque essas pessoas, porque muitas pessoas, eu diria a maioria delas, talvez você seja uma delas, talvez, muitas pessoas só estão esperando receber. Elas só querem receber. elas não se preocupam em dar. Elas só se preocupam com o seu umbigo. Elas só se preocupam consigo mesmas. Elas só querem receber. Ah, eu fui curada, eu fui isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. Mas elas não estão satisfeitas. Elas querem mais, e mais, e mais. então fica naquela busca frenética de bênçãos, bênçãos, bênçãos. Estão sempre buscando, sempre buscando, 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 buscando. Ora por mim, bispo, ora para isso, ora para aquilo, vai na igreja, por favor, ora para mim. Só querem receber. E elas não entendem. E até é compreensível que elas não entendam, não entendem por quê. infelizmente, elas não aprenderam o segredo da fé. A fé é que nos faz alcançar a graça de Deus. A fé é que nos faz alcançar a misericórdia de Deus. A fé é que nos faz alcançar a salvação. Porque eu não vejo Deus, eu não toco em Deus, eu não sinto Deus. Mas eu creio nele. Eu creio nele. Essa crença é que me justifica, é que me faz merecedor, é que me lava dos pecados. E essa crença praticada na sua palavra, obedecendo a palavra dele, é que nos faz então felizes. Sim, nós somos felizes por praticarmos a palavra de Deus, o pensamento de Deus. então nós queremos dar, nós pensamos em dar, quanto mais nós damos, mais nós recebemos, e mais damos, mais nós recebemos, por quê? Porque Jesus falou, a água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte, que é o Espírito Santo, a fonte jorra permanentemente, indefinidamente, por todo o tempo, por toda a vida. A fonte é para jorrar por toda a vida. E quem tem o Espírito Santo jorra por toda a vida. Mas há pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, mas estão ainda interessadas em receber mais. Já estão com o Espírito Santo, já têm o Espírito Santo, mas querem mais. Querem mais o quê? Querem mais sucesso, querem mais dinheiro, querem mais isso, querem mais aquilo. Elas não se fartam nunca, não se fartam nunca. Há uma sede dentro delas. É óbvio, elas pensam que têm o Espírito Santo, elas creem que têm o Espírito Santo. mas quando a pessoa esboça um mínimo de sede, é porque elas estão sedentas, elas não têm nada. Mesmo assim, não reconhecem a necessidade. A necessidade de que o maior problema delas, o maior problema delas, não é dinheiro, não é emprego, não é trabalho, não é o marido, não é a mulher, não é a família que perdeu, não, o maior problema dela é ela mesmo. o maior problema da pessoa é ela mesmo e só tem um jeito de resolver esse desgraçado problema que ela vive. É quando sai a desgraça e entra o Espírito Santo. se você não recebeu o Espírito Santo, amiga e amigo, você é uma pessoa infeliz e vai continuar sendo infeliz até o dia que recebeu o Espírito Santo. Enquanto não recebê-lo, você não vai ser feliz. Você pode ter um mundo aos seus pés, você pode ter riquezas incalculáveis, mas você vai pisar essas riquezas e vai chegar à conclusão de que você é pobre e miserável. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão viu isso. Por isso, ele diz vaidade das vaidades. Ele mesmo, Salomão, ele chegou ao ponto de orar da seguinte forma, com certeza, depois da sua conversão. Ele diz duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Salomão orou. Afasta de mim a vaidade. Ele já tinha sido vaidoso, tinha experimentado a vaidade. afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Manten me do pão da minha porção de costume para que porventura, estando farto, não te negue. Foi o caso dele. Ele ficou tão farto, tão farto que acabou negando a fé. Estando farto, não te negue. E venha dizer, quem é o senhor? Ou que empobrecendo, não venha roubar, a furtar e tome o nome de Deus em vão. Quer dizer, Salomão chegou à conclusão, a conclusão de que tudo que ele tinha, tudo, 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 não era nada sem essa dependência diária de Deus de Deus, que é o que Deus quer. Deus nunca vai nos dar aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, porque assim é o bom pai. O pai não dá o que o filho quer, o pai dá o que o filho precisa, ou melhor, os pais dão para o filho o que ele precisa, o que os filhos precisam, não o que eles querem. assim também é Deus. Eu queria que você entendesse esse espírito. Então, muitos pastores, muitos evangelistas, esposas de pastores, de bispos, pastores, muita gente que era fiel de Deus, perdeu a fé por causa da abundância das riquezas desse mundo. eles perderam a fé, se extraviaram, porque tiveram muito, pisaram o favo. É o que diz o texto, a alma farta pisa o favo de mel. Quando eu recordei do meu passado, lá atrás, quando me converti, que eu chorei a Deus, oh, meu Deus, tem misericórdia, eu quero ganhar uma pessoa para Jesus, pelo menos uma. Então, a minha alma estava desesperadamente sedenta, uma alma. Hoje, a minha alma continua sedenta, porque aquelas que já se converteram, eu dou graças a Deus, louvo a Deus, mas eu não estou satisfeito, eu quero mais, eu quero mais, porque esse é o Espírito de Deus em mim, eu quero mais almas, mas é óbvio que por conta dos limites, os nossos limites, nós também temos os limites de alcançar mais e mais, mas o que nós podemos fazer, nós vamos fazer e tentar levar outras pessoas à mesma salvação. Você que está me assistindo nesse momento, aprenda uma lição, aprenda essa lição, a alma farta pisa o mel, quer dizer, quando a pessoa tem demais, ela pisa, é a mesma coisa que a pessoa que come demais, ela comeu demais, que é a gula, um dia eu caí nessa tentação e me dei muito mal, então a alma farta pisa o mel, pisa, despreza, mais a sedenta, a alma faminta, melhor dizendo, todo amargo é doce, então o próprio Salomão disse, não me dê a riqueza nem a pobreza, me dê o pão nosso de cada dia, que Jesus ensinou, e no deserto, quando o povo de Israel, quando o povo de Israel estava no deserto, e reclamou por pão, Deus mandou maná, todo dia Deus fazia chover maná, no arraial de Israel, mas o povo não podia pegar além do que iria comer, ele só podia pegar a porção necessária para a sua família, se ele pegasse demais, então iria apodrecer, iria virar bicho, então ele só podia pegar a porção daquele dia, para aquele dia, a necessidade para aquele dia, no dia seguinte ele tinha que pegar novamente a necessidade para aquele dia, era assim que funcionava, é assim que funciona, quando Jesus orou, ensinou-nos a orar, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, quer dizer, tanto para o povo de Israel, quanto para o povo cristão, nós temos que viver na dependência de Deus, Senhor, me dá o pão nosso de cada dia, hoje, não me dê o pão nosso de cada dia, com fartura, que dê para amanhã, para depois da manhã, para o ano que vem, porque esse é o pensamento do guloso, do glutão, esse é o pensamento do cobiçoso, esse é o pensamento do vaidoso, esse é o pensamento dos que vivem neste mundo, os que são do mundo, e que o amor do pai não está neles, porque querem reservar para o futuro, eu não sei o que vai acontecer no futuro, então, eu quero garantir o meu futuro, tendo muito agora, mas quem vive na dependência de Deus, todo o santo dia vai ter a sua porção necessária para sobreviver, eu vou falar mais a respeito disso amanhã, porque esse texto aqui é muito forte, muito forte, muito forte, Jesus disse, ele chegou ao ponto de dizer, quão dificilmente entrará o rico no reino de Deus, no reino dos céus, sabe por quê? não é porque ele é rico não, não é porque ele é rico não, mas porque ele confia na sua riqueza, ele tirou Deus, o supridor que dá riqueza da sua vida e colocou a sua confiança nas coisas que ele conquistou e que Deus lhe deu, ele deixou o Deus de lado, o Deus vivo de lado para se abraçar a mamão, então, essa confiança na fartura, essa confiança na garantia que tem para o resto da sua vida, isso é pernicioso, porque a nossa confiança tem que estar em Deus, dá-me o pão nosso de cada dia, não seja ambiciosa, ambicioso, meu amigo, minha amiga, para ter além daquilo que você precisa dia após dia, quem tem o Espírito Santo tem esse entendimento, quem tem o Espírito Santo tem esse discernimento e vive a cada dia intensamente e tem a certeza de que o amanhã pertence a Deus e amanhã ele vai suprir a nossa necessidade, é por isso que Jesus disse não andeis ansiosos por coisa alguma, o que haveréis de comer, de beber, de vestir, com quem vai casar, aonde vai morar, nada disso, buscai primeiro o reino de Deus, que é o Espírito Santo e andar na sua justiça, que é obedecendo a palavra dele e todas as demais coisas serão acrescentadas, Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus, amém. amém. Amém.